Boa tarde, começo agora a síntese informativa. A eventual eleição desde o nascimento a presidente do Bloco Democrático pode anular criação de Frente Comum com a UNITA e Tchivucovoco. A Assembleia Nacional apela as famílias a respeitar medidas de prevenção. A Comissão Europeia defende acesso universal e justo às vacinas contra a Covid-19. Estas e outras para acompanhar depois da publicidade. Desde 2012, cumprimentemos com os sonhos dos angolanos. Transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no Centro da Cidade do Uambo. O Instituto Superior Politécnico Só Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo. Só Nascente, a escola do Uambo. O político e advogado Luiz Du Nascimento, um dos candidatos à presidência do Bloco Democrático, é contra a coligação com outras forças políticas. Luiz Nascente manifestou esta oposição numa entrevista ao Novo Jornal, em que defendeu a independência do Bloco Democrático sem compromissos com outras forças políticas. Encontro-me em posição privilegiada como candidato presidente do Bloco Democrático, para garantir e assegurar a independência desta formação política, de qualquer tipo de ingerência, subordinação, seja de quem for, disse Luiz Nascimento ao Novo Jornal, tendo acrescentado que o Bloco Democrático não pode ser muleta de nenhum partido. No entanto, a tua oposição manifestada por Luiz Nascimento representa um perigo político para a atual direção do Bloco Democrático, encabeçada por Justino Pinto de Andrade, que com o projeto político para a JAB de Abel, Chivucovoco, bem como a UNITA, maior partido da oposição, estão a criar uma frente comum para enfrentar o empelar nas eleições previstas para 2022. Durante a entrevista que concedeu o programa 360 grau, transmitida, entre outras, nas páginas da Camunda News, Justino Pinto de Andrade, atual presidente do Bloco Democrático, fez saber que a decisão de se juntar à UNITA e a Chivucovoco não foi exclusivamente a sua, mas que resultou da aprovação do Colégio do Partido. Entre outras, defendeu que a concessão de frente unida é importante para colocar o empelar na oposição. É verdade que o doutor Abel Chivucovoco será a cabeça de lista do Bloco Democrático nas eleições de 2022. Em tempo, foi vinculada também uma notícia que dava conta da sua suspensão das funções que exerce o Colégio Presidencial Coligação Casa CRE. Em virtude da sua participação na plataforma tripartidária, UNITA, para já, e Bloco Democrático, quero comentar essas coisas. Bom, vamos lá ver. Quando se fala do Abel Chivucovoco como cabeça de lista, está-se a partir do princípio de que o Bloco Democrático concorre sozinho. Por isso tem uma cabeça de lista. Esta avaliação foi feita dentro das estruturas do Bloco Democrático, em que houve concordância. Muitos daqueles até que hoje atacam alguns segmentos do Bloco Democrático, com base nisso, não estão a ser sinceros. Porque foi uma avaliação feita internamente, que no caso de o Bloco Democrático ir às eleições sozinho, então, diríamos o doutor Abel Chivucovoco como cabeça de lista. Era uma decisão interna do Bloco Democrático. Não é uma decisão do Justino nem do Flumeno. É uma decisão do Bloco Democrático, a sua estrutura colegial. O Bloco Democrático age de forma colegial. O presidente do Bloco Democrático não é o dono do partido. Eu nunca me senti dono do partido. Sinto-me apenas um militante do partido com responsabilidades acrescidas por isso. É evidente que a minha perspectiva de participação nas eleições não é essa. A minha perspectiva é de que devemos cerrar fileiras. Os partidos que realmente acham que o MPLA está há muito tempo no poder e que está a dirigir mal, devem então juntar-se, juntar forças, no sentido de ajudarmos o MPLA a ir para a oposição. É evidente que se nós cerrarmos fileiras para dar um empurrãozinho para o MPLA ir descansar um pouco, é evidente que o cabeça de lista poderá nem ser Abel Chivucovoco, poderá ser outro. Eu penso que o cabeça de lista poderia ser e deve ser a de Alberto Acosta Júnior, que é o presidente do maior partido da oposição. Então, eu não estou a ver a oposição a unir-se e ajudar o MPLA a ir para a oposição sem a UNITA. Isto seria uma utopia e eu não sou utópico. A única forma de nós podermos ajudar o MPLA a libertar-se dos vícios que acumulou durante 45 anos é levá-lo para a oposição, levá-lo com calma, serenamente, sem violência, tem a oportunidade depois de refazer-se, de reconstruir-se. E eu acho que aí tem que haver uma coligação, uma associação, um formato qualquer, isso é uma questão a discutir, entre as forças políticas na oposição que não querem manter o MPLA no poder. Eventual eleição de desnascimento a presidente do Bloco Democrático pode anular criação de frente comum com a UNITA e Chivucovoco. A Assembleia Nacional apelou nesta quarta-feira às famílias anglanas a respeitarem as medidas de prevenção e controle da Covid-19, visando evitar propagação e contágio. Segundo o Jornal de Angola, o apelo consta numa mensagem lida pelo primeiro secretário, mesa e porta-voz da Assembleia Nacional, Raul Lima, antes da reunião plenária nesta quarta-feira, elaborada em reação ao aumento de números de pessoas infetadas e mortas diariamente devido à pandemia. A Assembleia Nacional considera que a evolução da situação pandémica no país coloca a todos crescentes desafios que podem ser vencidos se cada um cumprir as medidas de prevenção e o controle da propagação estabelecida pelas autoridades. E recorda que a colaboração de todos permitiu, a cerca de um ano, controlar a propagação da doença. A Comissão Europeia, representada nesta quarta-feira pelo seu vice-presidente executivo, defendeu que o acesso universal e justo às vacinas deve ser prioridade da comunidade internacional e que o método mais eficaz é aumentar a produção. A tradução das declarações de Valdis Dromyskis, nesse momento, é crucial o acesso universal e justo às vacinas e tratamentos, deve ser a prioridade número um da comunidade global. A maneira mais eficaz de conseguir isso é, claro, precisamos de continuar a aumentar a produção e precisamos partilhar vacinas de forma mais ampla e rápida. E temos que tornar as vacinas acessíveis. Valdis Dromyskis, tendo considerado pouco a pouco mais de 200 acordos de licenciamento e tecnologia entre empresas farmacêuticas em vigor. Para o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, o mundo precisa de mais. E contada a segunda síntese do dia, e é um prazer telo deste lado, já sabes, podes ver e ler outras notícias no portal da Camunda News. E muito boa tarde, boa quinta-feira. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.